Música Nossa, muito boa noite a você, telespectador da TV Câmara. Estamos iniciando com mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto. Nosso programa de debates, conversas, discussões sobre temas importantes do município de Erechim e também temas que trazem repercussão aqui em nosso município. E hoje, o nosso assunto é o novo plano de carreira do Magistério Público Municipal. Enfim, como ficou essa situação? O que mudou? Como era antes? Enfim, uma série de informações a respeito deste assunto estaremos debatendo hoje aqui no nosso programa que tem como convidados o secretário municipal de educação, vereador também, Anacleto Zanella e a presidente do sindicato dos municipais de Erechim, Sueli Marques dos Santos. Eu começo pelo secretário Anacleto, para falar um pouquinho como era o plano de carreira do Magistério Público Municipal e como ficou. Boa noite, secretário. Obrigado pela sua presença. Bom, boa noite, Gleison. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos os ouvintes, os telespectadores que nos acompanham. São duas coisas que eu gostaria de destacar de forma inicial. A primeira questão foi a possibilidade que nós conseguimos construir de seis meses de diálogo permanente, de discussão permanente com a categoria, com o CIMI, com o sindicato, discutindo desde a pauta de reivindicações até a conclusão final do que foi acordado no plano de carreira. Tanto dos professores municipais do Sistema Municipal de Ensino como da Escola de Belas Artes. Que a decisão não era contemplada. Não, também tinha. São dois planos de carreira que foram modificados, foram novos planos criados agora a partir do final do ano passado, aprovado, e a promulgação pelo prefeito Paulo Polis no dia 5 de janeiro, cujo teor entrará tudo em vigor a partir de 1º de março de 2012. Então, tudo que nós acordamos vai ter validade real na folha de pagamento dos professores a partir do dia 1º de março. O que muda, então, em relação ao plano anterior? Em primeiro lugar, o reajuste que foi concedido de ganho real de 12%. Então, todos os professores terão um ganho real de 12% nos seus salários, conforme o nível, conforme a classe que cada um está. A segunda mudança que tem do plano anterior para o atual é que nós teremos, ao invés de ter 3 níveis, termos 3 níveis, vamos ter 5 níveis. Graduação, aliás, magistério em primeiro lugar, enfim, ensino médio, magistério, graduação, né, pós-graduação e especialização, pós-graduação mestrado e pós-graduação doutorado. Que influência tem essa diferenciação de níveis? Isto valoriza os profissionais da educação, os professores que vão buscar qualificação, que vão fazer um curso de especialização, que vão buscar um curso de mestrado e, por que não, no futuro também doutorado. Ou seja, há possibilidade de crescimento e isso incentiva que os professores vão buscar a qualificação. A terceira mudança é de que o nível, ele vai ser conforme a titulação. Não precisa mais cumprir o estágio probatório para ir, trocar de nível. O professor apresentando a qualificação profissional, a busca do título, o diploma ou a busca de uma especialização, ele automaticamente já vai para o nível adequado. Quer dizer, comprovando que ele tem aquela titulação, já vai para o nível. Antes, quanto tempo era o estágio probatório? O estágio probatório é de três anos, né, ele continua tendo o estágio probatório para cumprir, mas não vai ter a necessidade de cumprir o estágio probatório para passar de um nível para o outro. Então, esses também são avanços. Além disso, também tínhamos uma reivindicação do sindicato, da categoria, de que a tabela das classes fosse aplicada de forma acumulativa, porque até então era somado os valores de correção. Então, isso também nós conseguimos atender no novo plano. Então, a partir de março, a tabela será aplicada de forma acumulativa. Ou seja, não é mais somado, vai ter um acréscimo de uma classe para a outra. E tem também a licença-qualificação profissional, né, a Sueli, que é importante para o professor que vai buscar o mestrado, então tem a redução de carga horária de um terço para poder ir buscar essa qualificação. Além de outros pequenos ajustes nas gratificações, enfim, que garantiram condições de nós estabelecermos um acordo. É claro que nunca se atende tudo que a categoria quer, porque, de fato, nós entendemos que a valorização profissional é fundamental e foi isso que pautou todas as negociações. Os professores são uma categoria fundamental no processo de desenvolvimento de uma sociedade. São eles que cuidam das nossas crianças, que cuidam e educam as crianças, e, portanto, precisam, sim, desta valorização. Então, o município buscou atender essas reivindicações e, com certeza, nós temos bons avanços, ótimos avanços em relação ao plano existente e o novo plano que entrará em vigor a partir de 1º de março. O que representa isso para você, que também é professor? Olha, significa uma valorização profissional. Nós sempre defendemos isso em toda a nossa história de professor, na vida política, na vida social. Nós sempre defendemos que o professor precisa ser valorizado. E, quando temos a oportunidade de fazer a revisão do plano, eu acho que a gente conseguiu atender minimamente estes anseios da categoria. Então, a gente está bem feliz. Tivemos sempre, quero destacar, o apoio que tivemos do nosso prefeito, Paulo Polis, da vice-prefeita Ana de Oliveira, que sempre disseram não, nós precisamos valorizar os profissionais, todos os profissionais do município, mas os da educação de modo especial, porque eles estão lá todos os dias cuidando e educando as nossas crianças. Então, por isso, esta valorização. E também tivemos, aqui da Câmara de Vereadores, aprovação unânime dos dois projetos. O senhor esteve presente. Estive acompanhando a votação lá no final do mês de dezembro e todos os dez vereadores votaram favoráveis ao projeto. Então, isso também, a gente quer agradecer o apoio que tivemos da Câmara de Vereadores e dos profissionais da educação, professores, do sindicato, pelo grande nível de debates que nós conseguimos construir durante todos os seis meses de negociação do novo plano. Muito bem. Nossa presidente do Sindicato dos Municipais de Erechim, Sueli Marques dos Santos. O sindicato nunca havia atuado de forma tão intensa no magistério. Fala um pouquinho para a gente como é que foi esses seis meses de negociação. Boa noite, Sueli. Boa noite, Sueli. Boa noite, Sueli. Boa noite à secretária, boa noite ao seu gesto e aos ouvintes que estão nos ouvindo. A gente nunca teve uma participação, os sindicatos, o professor mesmo colocaram, que o sindicato nunca teve uma participação tão atuante que nem agora, nessa negociação de seis meses, né, secretária? junto com a categoria. Para nós foi, assim, de grande valor, porque, assim, a gente teve muito, foi muito rico o conhecimento dentro da categoria do magistério, né, conhecimento do profissional que eles são, né, o valor que dentro do secretário. É uma classe que tem que ser muito valorizada, que estão representando a educação para a nossa sociedade, para os nossos filhos. A senhora tem, junto com a senhora lá na sua diretoria, fazem parte quatro professores. Temos quatro professores. Eles foram fundamentais. Muito, muito, muito importante. a presença deles na nossa equipe, né, teve uma professora, assim, que ela atuou esses seis meses nas negociações com nós, né, então, foi muito, é muito importante a participação dessas quatro professoras junto com nós. A senhora, como presidente, conseguiu perceber que houve uma satisfação por parte dos professores, que são funcionários públicos municipais? Com certeza. Atendeu às expectativas? Com certeza. A satisfação deles foi muito, muito boa, né, mesmo que a gente tenha ainda... Algumas reivindicções. Algumas reivindicções a buscar, negociar, né, mas assim, ó, pela valorização, valorizados que eles se sentiram, né, pela abrir as portas, pelos debates que se teve, seis meses teve conversas, foram reuniões, assim, até duas ou três por semana. Então, acho que ali já foi, eles se sentiram muito bem valorizados. Essas reuniões, você me colocava antes de iniciar o programa, que houveram pelo menos duas etapas importantes, né, onde que se reuniram todos os professores, foi isso mesmo? Isso, a gente fez duas etapas lá no CIMI, porque o espaço até não comportava todos de uma vez só. E aonde assim foi debatido, foi um debate muito importante, né, secretário, com a participação do secretário, do jurídico, da parte do governo também, que a gente tem que lembrar que a parte do secretário foi muito participativa também, aonde assim foi um debate muito, muito valoroso, esses dois dias aí que a gente teve de debate lá. Muito bem. Secretário, como é que repercutiu essa mudança internamente no governo? Olha, o governo sempre teve como meta, desde no período eleitoral, houve um compromisso do governo Paulo e Ziana de Oliveira, de que deveríamos garantir a valorização profissional dos funcionários como um todo, tendo em vista até que já teve vários projetos também, beneficiando os funcionários públicos municipais, da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. A primeira sinalização que o governo deu foi a criação do Vale da Refeição, já no primeiro ano de governo, nos primeiros seis meses de governo. Acho que já foi uma grande sinalização de que o governo tinha esta visão de que o município precisa valorizar o seu quadro de funcionários públicos, sejam eles professores ou o do restante do quadro. Então, houve essa sinalização já no primeiro ano. A segunda sinalização que eu digo que foi fundamental, no caso dos professores, foi a questão de um computador para cada professor, que foi criado a partir de fevereiro de 2011. E agora, então, a revisão dos planos de carreira, tanto dos professores municipais como da Escola de Belas Artes. Então, são três momentos significativos que este governo teve em relação da valorização dos profissionais, da educação especialmente, e no caso específico dos professores. E isso foi... o governo está feliz porque está conseguindo cumprir uma das suas metas dos compromissos eleitorais da última eleição. Então, acho que este é o grande ganho e houve um consenso de governo. Ou seja, tivemos o apoio, não só o envolvimento, não só da Secretaria Municipal de Educação, mas tivemos o apoio direto da Secretaria da Administração, através do secretário Gerson Berti e da sua equipe, da Secretaria da Fazenda, do secretário Locke, que é o que cuida das finanças do município. Que paga a conta. Da procuradoria jurídica do município e também do gabinete diretamente do prefeito e da vice-prefeita, que sempre acompanharam e deram o respaldo necessário para nós fazermos a negociação com os professores. Como é que ficou, secretário, essa questão da Escola Municipal de Belas Artes? A Escola de Belas Artes, então, os professores que atuam lá têm todos os mesmos benefícios que foram estabelecidos para os professores municipais do Sistema Municipal de Ensino são também concedidos aos professores da Escola de Belas Artes. Eles têm uma pequena mudança na questão dos níveis, em função da sua formação específica na área de artes, na área de dança, música, artes cênicas, artes plásticas. Então, tem lá uma pequena diferenciação. Em vez de ter cinco níveis, eles têm seis níveis, mas os valores são proporcionais a estes estabelecidos para os professores do Sistema de Ensino. Ficaram satisfeitos? Sim. E, além disso, nós criamos, era uma reivindicação deles, iniciamos um processo de valorização da questão artística cultural. É um valor pequeno de 5%, mas foi uma reivindicação deles e também nós conseguimos iniciar neste plano uma valorização neste ponto de vista também. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. Logo depois do nosso break, nós voltamos a falar sobre esse novo plano de carreira do Magistério Público Municipal. Lembrando que você, telespectador, caso tenha dúvidas a respeito deste assunto, você pode enviar, sim, as suas dúvidas para a TV Câmara através do e-mail tvcâmara.com.br ou também através das nossas redes sociais. arroba tvcâmara.com.br é o nosso endereço no Twitter e tvcâmara.com.br é o nosso perfil no Facebook. Há do intervalo, já voltamos com mais Direto ao Ponto. Dona Neide Boa! É a saúde mais perto de você. Não é fácil ver a hepatite. Muitas vezes não aparece, mas é coisa séria. E com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Se você recebeu transfusão de sangue antes de 1993, fez sexo sem camisinha, usou material não esterilizado ou compartilhou materiais para uso de drogas, vá até uma unidade de saúde e faça o teste de hepatites B e C. Cuide-se agora. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto. Hoje estamos debatendo aqui no estúdio da TV Câmara o novo plano de carreira do Magistério Público Municipal, que já foi votado e aprovado pela Câmara de Vereadores ainda no mês de dezembro, como o secretário Anacléia falava ainda no primeiro bloco. Agora, nesse segundo bloco, eu gostaria de perguntar a Sueli Marques de Souza, a nossa presidente do CIMI, tem novos pleitos por aí para a categoria? Olha, o reajuste, a gente vai agora para março, né? E que tem novos pleitos, existe, né? Esse ano talvez a gente fica mais... Mas existe ainda... Existem algumas questões a serem apresentadas. A serem apresentadas para serem... Como é que vocês imaginam tratar esses novos pleitos? Antes do período eleitoral propriamente, ou vão aguardar mais para o final do ano? Acredito que antes do período eleitoral não venha a acontecer mais, é depois mais lá para o final. Muito bem. Essa questão, secretário, do reajuste dos professores, como é que ela efetivamente funciona? Bom, todo ano, né, Sueli, existe uma negociação entre a Secretaria de Administração do governo, a Secretaria da Fazenda, o Cabinete do Prefeito, e as demais secretarias também acompanham, estabelecendo o reajuste anual, né? Mas aí atinge a todos os servidores, né? Então, professores, funcionários públicos de todos os setores, enfim. Então, essa negociação é que vai acontecer agora no mês de fevereiro, provavelmente no mês de março, que será... A partir do mês de março também que deverá ser fixado. O que existe é um compromisso já do prefeito, nas negociações, e que pelo menos o reajuste dado ao IPTU, também seja repassado, que foi de 5,74. Talvez aí tenha algum ajuste aí, neste índice, até 6, enfim. Mas isso é uma outra negociação que vai acontecer agora nos próximos dias, e que daí vai ser a responsabilidade maior da Secretaria de Administração, através do secretário Gerson Berti. Então, além disso que eu queria destacar, então, além destes 12% estabelecido aqui no plano, nós também deveremos repassar, a partir de março, este reajuste que for acertado agora na negociação, envolvendo todos os funcionários públicos municipais. 6% de reajuste para o sindicato fica um valor adequado, já vista que o reajuste do IPTU atinge a casa de 5,74%. No seu entendimento, 6% fica adequado, ou ainda é necessário um pouquinho a mais? Acho que é necessário um pouquinho a mais. O sindicato deve estar pleiteando um pouquinho a mais. Muito bem. E como é que vai repercutir isso no governo, secretário? Olha, eu não estou... Toda uma questão de negociação, né? Eu não estou aqui autorizado a falar sobre isso, porque não é o assunto específico da nossa secretaria. O que eu sei é que, em função das revisões dos dois planos de carreira dos professores, dos professores e do Belas, mais os ajustes dos padrões que houve para todos os funcionários, há um comprometimento muito grande do orçamento do ano que vem com a folha de pagamento. Então, por isso, eu tenho que ser bem realista. Não adianta nós... Uma questão numerológica, né? É, matemática também, e bem que nós não temos, assim, brechas, folga no orçamento para discutir o reajuste... Superior ao que foi passado no IPTU. Então, é bem real o que eu estou falando, porque a gente conhece um pouco o orçamento já do... Estudou já bastante o orçamento do ano que vem, não, deste ano de 2012, né? Então, por isso que não dá para sonhar demais. Claro que se tu conversar com cada funcionário, todos gostariam de receber mais, o CIME está neste papel de... De pleitear. De pleitear, enfim. Mas, sendo realista, o patamar que eu falei antes é o que vai ser referência para a negociação. Agora, a questão do piso nacional do magistério, como é que está essa situação? Fala um pouquinho para a gente a respeito desse assunto. Bom, a grande questão que a gente quer destacar, enquanto município de Erixi, que o nosso piso inicial para quem tem magistério, na proporção, o nosso piso inicial para 20 horas vai ficar com o novo plano, então, em 7,64 com 84, correspondente a 20 horas. Se você aplicar este valor proporcionalmente a 40 horas, o nosso piso vai para 1.529 com 68. O piso nacional hoje praticado é 1.187. Há uma discussão agora de quanto será o reajuste deste piso nacional. Mesmo que for o reajuste máximo que está sendo pensado, que é o reajuste do Fundeb, que foi de 21%, 21 a 22%, o piso iria para em torno de 1.450. Ficaria baixo. Então, o nosso piso agora, estabelecido no novo plano, já está prevendo... Já está... O nosso novo plano já está... Garantido acima do valor que for fixado em nível nacional. Então, isso é muito bom para o município. A gente sabe, ao contrário do Estado, que está com uma dificuldade enorme de garantir o pagamento do piso salarial. Mas o município de Erechim está conseguindo cumprir. E isto é para o piso ingresso, de quem tem magistério. Já quem tem graduação, o nosso piso inicial é 856 para 20 horas, com 62, nas 40 vai para 1.713. Para o nível 3, pós-graduação e especialização, é 959 com 42. Então, para 40 horas, iria para 1.918. E o nível 4, que é o mestrado, está 1.074 com 55 para 20 horas. E para 40 horas, seria 2.149 com 10. Então, os nossos pisos, eles estão... Nível 5 com o tempo? O nível 5, 1.203 com 50. 20 horas. E nas 40 iria para 2.407. Esse nível 5 vai mais para doutorado? Para doutorado. Nós não temos nenhum doutor ainda no município. Esperamos um dia termos... Acho que tem alguns já encaminhados. Vamos chegar. O que nós estamos avançando é para o mestrado. Nós já temos 11 professores que já vão ser beneficiados do novo plano, porque eles já têm mestrado. Que bom. Isso é muito bom. Então, o professor de aula, isso dá diferença? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o profissional que estiver motivado e satisfeito, ele vai garantir um rendimento muito maior. E é isso que nós também apostamos. Nós sabemos disso. E por isso, acho que a valorização do professor, do funcionário público, ele é fundamental. Porque daí o professor, o funcionário vai atender melhor, vai garantir esta qualidade, vai estar mais satisfeito pessoalmente, vai poder dar conta melhor dos seus compromissos pessoais e vai poder garantir uma educação de maior qualidade no dia a dia na escola. Então, nós sabemos disso e por isso temos este critério como balizador da administração municipal. A nível macro dos servidores públicos municipais, agora não especificamente sobre o magistério, o sindicato pretende apresentar novos pleitos? Você já sinalizava que estão pleiteando um reajuste para todos os funcionários acima dos 6%, talvez. Mais alguma coisa que o CIMI está querendo apresentar como reivindicação ao governo municipal? É, existe, ficou bastante pedidos para continuar a negociação ainda, a gente está continuando pedidos de categorias, um reajuste em outras partes, por exemplo, a gente teve uma reunião ontem com os motoristas, eles estão pleiteando por uma GES, que eles perderam as horas extras, né? Então, tudo isso a gente está pleitando ainda nesse ano. Motorista, saúde, todas as categorias a gente tem. Todas as categorias, na verdade. Eles ainda estão reivindicando alguma coisa e a gente está fazendo esses estudos. Esses estudos e... Devem apresentar esse ano ainda? Eu acredito que sim. Pelo menos boa parte deles. Boa parte, sim. Muito bem. Secretário, mais alguma coisa? Eu acho que só uma pequena palavra também, né, Sueli, era importante a gente esclarecer que teve todo um outro debate sobre a questão de um terço da carga horária ser destinada para o planejamento, para a formação, para atividades que não são diretamente com os estudantes. Então, que é a lei nacional do piso nacional. Isso está contemplado no novo plano. Que prevê que um terço, dois terços é com o trabalho de interação com os estudantes na sala de aula e um terço de planejamento. Nós estamos conseguindo já garantir para todos os professores dos anos finais do ensino fundamental a questão de um terço para planejamento e formação. Como nós temos um grande número de professores na educação infantil e anos iniciais, nós ainda não temos condições neste momento de cumprir com todo este ajuste. Mas nós damos um prazo no plano de dois anos para que isso seja cumprido. Então, nós temos dois anos agora de debate permanente com a categoria para construirmos alternativas para nós praticarmos a questão de um terço da carga horária para planejamento, formação e outras atividades que não são lá diretamente com os estudantes, mas para a sua formação dos professores. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos continuar pagando então um adicional de 15% sobre o piso da categoria como compensação, já que os professores vão ficar, da educação infantil e anos iniciais, vão ficar às 20 horas na sala de aula. Então, eles vão receber este valor como compensação enquanto nós não praticarmos esta questão que é fundamental, que também está garantida na lei do piso nacional e que nós temos que ir ajustando no município para cumprir. Então, em relação ao piso nacional, nós estamos cumprindo. Já estamos preparados, inclusive se vier a correção de 21% a 22% no piso nacional, ainda vai ficar abaixo. Então, já estamos adequados, mas em relação ao terço, foi todo um grande debate que fizemos e que vamos ter então esses dois anos para ajustar o município a essa questão. Isso também é fundamental porque teve grandes debates nesse processo e que nós vamos ajustando nos próximos dois anos. Muito bem. O presidente do CIMI, Sueli Marcos de Souza, obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui participando conosco, e também o secretário municipal de educação, Anacleto Zanella, obrigado pela sua presença. Só um item que eu esqueci de falar antes, eu queria destacar, que 65% dos nossos professores já têm pós-graduação. 65%. Então, em pouco tempo, nós podemos dizer, já estamos avançando para termos, nós temos mais, quase 70% com pós-graduação. E com este novo plano, com certeza, quem não tem, vai buscar a pós-graduação, vai buscar essa qualificação. Esse incentivo financeiro é um incentivo também para as pessoas se qualificarem. E hoje em dia, né, todos nós precisamos nos qualificar, buscar a formação permanentemente. Então, os professores com o novo plano também são melhor contemplados nesse aspecto. Isso é muito bom para a educação do nosso município. Com certeza. Muito bem, obrigado pela presença, secretário Anacleto, presidente Sueli. O programa Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Você sabe, mais informações a respeito da TV Câmara e do Poder Legislativo você encontra em nosso site, www.câmaraerechim.rs.gov.br. Grande abraço, até o próximo programa.